Air Systems, bleed, pack, trimere, ramere, pressurização, tudo isso no vídeo de hoje. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta a mais um vídeo do canal Aircraft Performance. O que nós vamos falar no vídeo de hoje é Air Systems. Foi o tópico mais votado quando eu fiz aquele primeiro vídeo sobre sistema elétrico. O vídeo de hoje também inaugura aquilo que será uma parte exclusiva para membros do canal. Então o vídeo será dividido em duas partes. Essa primeira parte é para todos verem e uma segunda parte mais completa sobre esse sistema será exclusiva para os membros do canal. Se por um acaso você ficou interessado, é só clicar nesse botãozinho aqui, seja membro. Por R$7,99 todo mês você ajuda demais o canal a crescer e tem acesso a esse conteúdo exclusivo. Atenção! Para quem usa o dispositivo iOS, ou um iPhone, ou um iPad, esse botãozinho não aparece no aplicativo do YouTube. Então se você quiser fazer parte dessa comunidade, você vai ter que entrar via Safari em um computador lá no YouTube e aí sim clicar nesse botãozinho seja membro aqui para acessar a comunidade. O meu muito obrigado então a todos os membros do canal. Para vocês vai ter a segunda parte de forma exclusiva. Mas vamos começar do começo. A gente vai usar o nosso Boeing 737-800 como um modelo de estudo do sistema de ar-condicionado e pressurização. Atenção! Apesar dele ser um modelo de estudo, a grande maioria dos aviões opera de forma extremamente parecida. É muito similar. Exceção feita de novo ao Boeing 787 que tem um sistema completamente diferente para isso. Mas vamos então sem delongas trazer aqui o nosso Boeing 737-800 para a tela. Pois bem, a primeira pergunta que nós temos que nos fazer e responder é de onde vem o ar que é utilizado pelo sistema de ar-condicionado do avião. Esse ar ele vem de dentro do motor. Para quem não conhece o sistema de funcionamento do motor a jato, tem aqui uma sequência de vídeos que eu fiz explicando bastante coisas sobre isso. Por favor vai lá e dá uma olhada para entender o funcionamento desse motor. Mas voltando para esse sistema que é o pneumático, o que acontece? O ar quando vai sendo ingerido pelo motor, ele passa por estágios de compressão. Ele é comprimido, comprimido, comprimido e em um determinado ponto existe sangria desse ar. Ou seja, esse ar ele é tirado do compressor para ser utilizado dentro do avião. E esse ar ele é redirecionado até o sistema de ar-condicionado do avião. Do sistema de ar-condicionado, ele é direcionado para uma câmara que vai distribuir o ar pelo avião. Dando nome aos bois aqui então, esse equipamento que resfria o ar que veio lá do motor é chamado de PEC. Numeric Air Conditioning Kit. E essa câmara que vai redistribuir o ar dentro do avião é chamada Mix Manifold. O ar que entra pelo motor é sangrado a partir de uma válvula. Essa válvula tem o nome de Bleed Valve ou válvula de sangria. Quando ela abre, ela permite que esse ar quente que está dentro do compressor seja direcionado para dentro do avião para ser utilizado em vários sistemas. Entre esses sistemas, o sistema de ar-condicionado. Atenção a uma coisa. Eu tenho também uma válvula que vai permitir que esse ar chegue no equipamento PEC. E essa válvula, que a gente chama de PEC Valve, está nesse momento fechada na minha ilustração. O que é curioso aqui é sobre performance. A gente costuma dizer que a decolagem de um avião era feita Bleed Zone ou Bleed Off. Alguns preferem tratar por PEC Zone ou PEC ZOF. O ON pode até dar algum ruído de informação. Mas quando a gente fala PEC ZOF ou Bleed ZOF, do ponto de vista de performance, o resultado é sempre o mesmo. O que eu quero chamar a atenção de vocês é que a gente pode imaginar a Bleed como sendo o registro de água da nossa casa. Se o registro estiver aberto, mas a torneira estiver fechada, não há consumo de água. Se por um acaso nós abrirmos a torneira, mas o registro geral da casa estiver fechado, também não há consumo de água. Para que efetivamente haja um consumo da água, nós temos que ter o registro geral aberto e abrir a torneira. Por isso que eu digo que apesar de Bleeds e PEC serem coisas diferentes, quando um piloto diz que decolou com Bleeds Off ou com PECs Off, do ponto de vista prático de performance, o resultado é o mesmo. Ele decolou sem fazer sangria do motor. Agora, voltando a falar do nosso sistema de ar-condicionado, abrindo a PEC Valve, nós permitimos que esse ar quente passe por esse esquema mecânico da PEC, seja resfriado, redirecionado para a Mix Manifold e a partir dali ele será distribuído pelo avião. No caso de um Boeing 737, como esse sistema é distribuído? Há uma distribuição pelas duas laterais em um Boeing 737-800 e a partir dessas duas laterais ele é direcionado para a parte de trás da cabine de passageiros. Há um segundo duto que direciona para a parte da frente da cabine de passageiros, também subindo até o teto pela lateral da fuselagem. E há um desvio junto ao duto da PEC esquerda, antes dele chegar na Mix Manifold, que leva esse ar diretamente para a cabine de comando. Aqui mais uma coisinha interessante. Você vê nesse desenho que o duto de ar subiu pelas paredes do avião. Subiram dois dutos pelo lado esquerdo e um pelo lado direito. Isso vai comprometer o avião no que diz respeito ao número de janelas. Dê uma olhada aqui que do lado esquerdo da aeronave há duas janelas faltando. Do lado direito dessa aeronave há uma janela faltando. Então nós temos um pequeno problema que é quando compramos assento na janela, se estivermos voando em um Boeing 737, pode ser que ao sentar na janela, a janela não esteja por ali. Mas tudo bem, são apenas três assentos em um Boeing 737-800 e dois assentos no Boeing 737-700. Vamos então mostrar para vocês essas tais blitz, onde elas realmente ficam, não mais lá no desenho, mas aqui numa foto de um motor CFM-56 que equipa os Boeing 737-NG. Essa primeira coisa indicada pela seta amarela é o duto de sangria do quinto estágio de compressor de N2. Este avião tem nove estágios de compressores e aqui no quinto estágio é feita uma sangria. Aqui indicada em vermelho nós temos a válvula que controla o acesso desse ar para os sistemas do avião. Por incrível que pareça, o nome dessa válvula não é bleed valve, mas vamos chamá-la assim, pois aqui não tenho um compromisso técnico com o Boeing 737, mas apenas usá-lo como modelo para explicar o sistema de ar-condicionado e pressurização da imensa maioria dos aviões. Um problema que nós temos é que dependendo do regime de potência do motor, a sangria de ar do quinto estágio pode não ser suficiente para alimentar os sistemas que necessitam desse ar. O que acontece então? Como solução, foi feita uma segunda válvula de sangria. Essa segunda válvula de sangria, no caso do Boeing 737-NG e deste motor CFM-56, ela sangra ar do nono estágio de compressão do N2. Sangrando ar do nono estágio, existe uma válvula que a gente chama de High Stage Valve, aqui indicada em vermelho também, que vai permitir que esse ar se some àquele ar que já está sendo sangrado do quinto estágio do motor e seja aí direcionado para dentro da aeronave. Uma outra válvula de sangria também existe. Na verdade, ela não vai sangrar ar do compressor, mas vai sangrar ar frio do próprio FAN. Por quê? Porque toda vez que a gente sangra ar do motor lá dos estágios de compressão, esse ar, ele além de estar pressurizado, ele também está muito quente. Em determinadas temperaturas, para aliviar o trabalho que a PEC terá que fazer de resfriar esse ar, já existe um pré-resfriador, uma pre-cooler valve, essa que está indicada aqui. Quando essa válvula abre, há um trocador de calor, nessa parte mais traseira dessa indicação em vermelho, que já dá uma pré-resfriada no ar que vai ser direcionado para ser utilizado pelos demais sistemas do avião. Entre eles, a PEC para resfriar e aí sim entregar para dentro do avião. Veja aqui em um motor LIP do 737 MAX a entrada desta válvula pre-cooler. Ela fica na parte superior do motor. Aqui a mesma válvula em uma foto com um maior nível de detalhe. Vamos falar agora da Hum Air. Essa entrada de ar que tem na lateral da barriga do avião, na verdade existe nas duas laterais, ela é muitas vezes confundida como aquela que irá alimentar o sistema de ar-condicionado. Não, ela definitivamente faz parte do sistema de ar-condicionado, mas não é o ar que vem daqui que alimenta o sistema de ar-condicionado. Vamos abrir a PEC aqui na barriga do avião para que tenhamos uma ideia melhor de qual é realmente a função dessa Hum Air. É o nome dado ao ar coletado por esse duto. Agora que abrimos essa carenagem, é possível ver a PEC aqui nesta posição. O ar quente que vem sangrado do motor chega nesse ponto e começa a ser trabalhado. Aqui em verde nós temos as primeiras partes mecânicas da PEC. E lá em amarelo eu indico o papel da Hum Air. São dois trocadores de calor que existem na parte mais ao fundo da PEC. São os últimos estágios de resfriamento do ar. O ar frio que vem da Hum Air passa por esses trocadores de calor e ali ele faz o último estágio de resfriamento do ar da PEC. A PEC então devolve o ar pela barriga do avião até a Mix Manifold e da Mix Manifold a gente já viu vai para dentro da aeronave. Veja que o ar da Hum Air não entrou no avião. Ele apenas trocou o calor e depois saiu da aeronave. De outro ângulo agora para melhorar a nossa visão. Aqui estão os dois trocadores de calor e aqui está o bocal por onde sai o ar que estava dentro do avião vindo da Hum Air. O ar veio da Hum Air, passou pelo trocador e saiu por aquele nozzle. O ar da PEC, ele veio da Bleed, foi resfriado, contornou e subiu lá pelo Mix Manifold. Voltando ao nosso avião, vamos falar de alguns outros detalhes aqui dentro. Deixa eu fazer uma pequena explicação sobre o tal filtro EPA e esse ventilador aqui que a gente conhece como Recirculation FAN ou FAN de recirculação de ar. Para explicar isso eu vou completar esse desenho 3D do nosso avião com o assoalho do porão e o assoalho do piso dos passageiros. A partir disso nós temos aqui uma pequena grelha na lateral do piso dos passageiros que vai coletar o ar da cabine. Esse ar está sendo distribuído por um duto que vem da parte superior, conforme nós falamos anteriormente. Essa distribuição é uma distribuição bem vertical. E depois que o ar passa pela cabine, é coletado na lateral ou na parede lateral da fuselagem e dutos redirecionam esse ar para dentro desse filtro EPA. EPA significa High Efficient Particle Arrestment ou simplesmente um filtro de alta eficiência. Esse filtro, por força do ventilador Recirculation FAN, devolve o ar para dentro da Mix Manifold e da Mix Manifold o ar segue mais de uma vez para dentro da cabine de passageiros. Note um detalhe interessante. O tal filtro EPA só filtra ar que já estava dentro do avião. O ar que vem de fora do avião passa pela PEC, direto para o Mix Manifold e para dentro do avião, não passando pelo filtro EPA. No caso do ar que passa pelo filtro EPA, também tem uma desvantagem, pois ele segue para dentro da Mix Manifold e retorna para dentro do avião sem ser novamente resfriado. Ele não repassa pela PEC para diminuir a sua temperatura. E isso vai gerar um pequeno problema que eu vou contar daqui a pouquinho. Agora vamos falar do que a gente chama no Boeing C37 de ECO-ECO. Há duas letras E. Essas duas letras E significam Electronic Equipment Bay. É o porão eletrônico do Boeing C37. Ele fica mais ou menos nesta posição e, como qualquer equipamento eletrônico, gera muito calor. Pois a PEC esquerda, que manda o ar lá para a cabine, também manda ar frio ali para o porão eletrônico a fim de resfriar esses equipamentos. Uma vez que o ar passa pelos equipamentos, existe aqui uma troca de calor e, no fundo do porão eletrônico, esse ar já está bem quente. Ele sugou o calor dos equipamentos eletrônicos. Em vez desse ar ser desperdiçado, o Boeing C37 é projetado para que esse ar contorne as paredes do porão dianteiro. Contornando as paredes do porão dianteiro, ele mantém esse porão um pouco mais aquecido se compararmos com o porão traseiro desse mesmo avião. Atenção! Nós não vimos nenhum ar, até agora, entrar no porão dianteiro. Tem apenas ar contornando o porão dianteiro para deixar a temperatura um pouco mais agradável. Justamente pela temperatura ser um pouquinho mais alta no porão dianteiro do que no traseiro e ser mais confortável o voo nesse porão, é que preferencialmente se colocam animais vivos quando transportados como carga neste porão do avião. Mas nada impede que também sejam colocados no porão traseiro. Agora, antes de falar da pressurização do porão, que é o nosso próximo assunto, deixa eu falar rapidamente sobre o sistema de ar-condicionado externo. Existem duas opções aqui. A primeira opção é usar uma unidade conhecida como LPU, Low Pressure Unit. A LPU não é um sistema de ar-condicionado. Ela é apenas um sistema de ar sob pressão, como se fosse a bleed de um motor. Então, ela pode ser conectada ao avião e, a partir disso, usarmos o sistema de ar-condicionado? Pode. Não é a principal função desse equipamento. A principal função desse equipamento é dar suporte a uma partida assistida dos motores, afinal, o motor precisa de ar pressurizado para dar a partida. Mas, ela pode ser utilizada para resfriamento. Mas, atenção no detalhe. O ar que vem desta unidade, ele é um ar pressurizado, mas não resfriado. Se ele não é resfriado, quem fará o trabalho de resfriamento é a PEC do próprio avião. A LPU dará simplesmente o insumo, mas o trabalho será feito pelas PECs. E como ela se conecta do lado direito, nós temos aqui já mais um pequeno problema. Se eu quisesse usar a PEC esquerda para trabalhar esse ar e para resfriar esse ar, como eu faria? Bom, vamos completar o nosso desenho aqui indicando que existe uma coisa chamada Isolation Valve. Ou seja, essa válvula, ela normalmente está fechada, isolando o lado esquerdo e direito da aeronave. Mas, a critério do piloto, ou em situações automáticas, que eu não vou detalhar aqui, ela pode ser aberta, permitindo uma alimentação cruzada. Que aquele insumo que vem do motor direito, ou dessa unidade LPU, possa alimentar, por exemplo, a PEC esquerda. O mesmo vale ao contrário. O insumo ar pressurizado que vem do motor esquerdo, possa alimentar a PEC direita. Temos também a unidade de ar condicionado ACU. A grande diferença é que a ACU não é utilizada para assistir a partida dos motores, e ela já entrega ar frio no avião. E por entregar ar frio, ela não depende do funcionamento das PECs. Ela, inclusive, já entrega esse ar na Mix Manifold para ser distribuída diretamente dentro do avião. Mas lembra que eu falei da história que a Recirculation FU poderia gerar um problema? Pois o problema está aqui, na eficiência da ACU. Como a ACU está entregando um ar direto na Mix Manifold, se a gente mantiver a Recirculation FU ligada utilizando a ACU, é possível que a gente diminua a eficiência dela. Simplesmente porque estamos coletando o ar que já está um pouco mais quente dentro do avião, e devolvendo esse ar para a Mix Manifold que está sendo misturado com aquele ar que a ACU está tentando deixar frio. Então, uma boa ideia toda vez que estamos utilizando uma unidade de ar-condicionado externa é deixar a Recirculation FU desta aeronave desligada. Isso tem prós e contras. O contra está lá na cabine. Lembra que eu falei que o ar que vai para a cabine de comando ele não passa pela Mix Manifold e é um desvio direto do ar que vinha da PEC esquerda? Pois bem, quando estamos utilizando uma ACU, o ar está sendo colocado direto na Mix Manifold e quase não vem ar gelado para a cabine de comando. Afinal, aquele desvio da PEC esquerda não tem qualquer ar alimentando aquele ponto. E a única ventilação aceitável que nós temos na cabine de comando vem da ventilação forçada do próprio Recirculation FU. Pois quando a gente desliga o Recirculation FU, melhora a eficiência da ACU, mas diminui a ventilação na cabine de comando. Aí vai ficar a critério dos pilotos saber qual é o menor desses dois males. Uma outra fonte pneumática que podemos utilizar, esta sim, tanto para dar a partida no motor, quanto para a alimentação do sistema de ar-condicionado, é a fonte de ar pressurizado que vem da APU, ou a unidade auxiliar de força dessa aeronave. Veja do lado esquerdo dessa ilustração, indicado agora pela seta, a entrada da Mix Manifold. É por esse acesso que é conectado o sistema de ar-condicionado ACU. Aqui do lado direito, há a porta de acesso da LPU, Low Pressure Unit. Se por um acaso quisermos usar o ar que está sendo injetado aqui para resfriar o avião, a PEC do próprio avião terá que fazer o trabalho conforme falamos. Muito bem, pessoal. Esse é o fim da primeira parte do vídeo. Eu fiz uma breve explicação sobre de onde vem o ar lá do motor, como ele é direcionado para a PEC, e uma pequena foto da PEC explicando como é feita essa troca de calor, também utilizando a RAMER. Daqui para frente, se você quiser ver a segunda parte do vídeo, lá eu explico como funciona uma Trimer, como funciona o controle de temperatura da cabine, como funciona o sistema de pressurização do porão, como funciona a pressurização da aeronave e os mínimos com relação ao oxigênio, tanto como funciona o sistema de oxigênio dos pilotos, como o sistema de oxigênio dos passageiros. Se você quiser ver tudo isso, seja membro do canal. Se você não quiser ser membro do canal, mas está gostando igual dos vídeos aqui, deixa eu lembrar, dá o like, se inscreve no canal, essa parte é de graça, e ativa o sininho para receber as notificações de vídeos novos aqui do canal. Muito obrigado, me segue lá nas minhas redes sociais, e até o próximo vídeo. E aí E aí